O sonho da casa própria se tornou realidade para 13 famílias xangradenses neste domingo, dia 28 de abril. Uma caravana liderada pelo prefeito Diogo Alexandre percorreu as regiões de Taboquinhas, Boa Vista, Mutunhes, Água Fria, Freixeiras, Forno e Jaboticaba, na zona rural do município. É um sentimento muito bom, né, que a família fica mais feliz em receber um benefício trazido pelo prefeito, que é um ato importante, né, que ajuda as famílias mais carentes, as pessoas que não tem condições de construir. E o prefeito busca esse benefício para as famílias e eu fico grato. No ano passado, o prefeito Diogo Alexandre assinou a ordem de construção de 134 casas, espalhadas por todo o município. Desse total, 37 já foram entregues aos beneficiários. A gente só tem o que agradecer primeiramente a Deus, a toda a equipe, todos que colaboram para que possamos, a cada dia que passe, realizando os sonhos das famílias xangradenses em realidade. Então isso é muito gratificante a gente ter a oportunidade de poder colaborar, participar um pouco da construção da história e da vida das pessoas. Então esse é o nosso combustível, quando a gente vê depois de tanta luta, tanto trabalho e tanto esforço de persistência, perseverança, e Deus nos abençoar com esses frutos que estamos colhendo. Hoje foram mais 13 casas entregues, as 13 famílias xangradenses. Vamos continuar nessa luta constante, mesmo nas dificuldades, no momento difícil que passa o país, mas que possamos pegar desse momento difícil e com muito esforço transformar em coisas boas e superar os obstáculos pela frente. Música Música